E aí, tudo certo? Me chamo Nelson, professor de Geografia, e quero falar contigo sobre o problema das enchentes nas cidades. Entendo que as chuvas, quando caem no solo, a tendência é natural, elas infiltraram por solo. Mas, infelizmente, nas cidades já tem uma grande quantidade de área impermeabilizada, e isso impede que haja a infiltração da água no solo. Consequentemente, nós teremos um escurimento maior da água pela superfície, atingindo rios e canais. Mas, quando os rios e canais estão entulhados, acontece o problema das enchentes. Então, nesse caso aqui, eu consigo observar que esse solo, ele é bastante permeável. A água da chuva que cai nesse local, acaba infiltrando nesses espaços, e diminui a quantidade de água que iria para a superfície, para os rios e canais, e provocando as enchentes nas áreas urbanas. Um abraço bem forte, não esquece de bugiar alguém ainda hoje.